Olá, meninas! Essa é a segunda resenha do mês de novembro. O livro de hoje é do Luiz Fernando Veríssimo, Os Últimos Quartetos de Beethoven e Outros Contos. Ao todo são dez contos, o maior deles é Ló. O primeiro, que é o pôster, ele fala muito da hipocrisia das pessoas, da mudança que as pessoas fazem para conseguir algo assim, para trocar até os seus gostos, os seus princípios. Porque é um conto a história de João e Maria, que são casados, e da visita que André faz à casa deles. André, ele é chefe de João, e havia morrido um rapaz na empresa, e justamente essa visita que ele faz é para ver se João está apto para substituir aquele homem. E aí André tem um pôster de Che Guevara na sala, e ele tira, manda a esposa fazer a melhor comida, colocar uma roupa mais... que mostre mais o corpo dela, que tire todos os livros dos grandes filósofos e dos grandes CDs de grandes artistas do... como Lacoste, como John Lange, músicos como Tchaikovsky, como Petro... não, perdão. Grandes músicos da MPB, justamente para que André não tenha outra visão deles. e justamente quando, na visita de André, ele mostra... ele percebe que, pela poeira, tinha um quadro ali, um pôster. Percebe que vê alguns CDs caídos no chão, e quando ele vai ao banheiro, ele vê o pôster de Che Guevara jogado em cima da cama. E achou a forma que Maria estava vestida muito vulgar. Mostrando essa hipocrisia. Vamos lá. Os últimos quartéis de Beethoven, o segundo, ele fala de quatro amigos, que eram os chamados de os embasbacados, justamente porque eles andavam com Lívia, uma adolescente meio louca, e ela acomodava os quatro. E eles fazem um par com o dedo, e juntam os dedos, saindo sangue, e também diziam que eles seriam amigos para sempre e tal, só que aí eles se dividem nos caminhos. E o magro, que é Felipe, ele encontra Lívia, consegue falar com todos, só que ela agora está louca, totalmente louca, morando em um asilo. E o nome desse capítulo é justamente os últimos quartetos de Beethoven, porque é o que ela e os outros loucos tocam. Na verdade, o Beethoven nunca terminou esses quartetos. E eles dizem que vão dar comunidade a eles. E mostra que ele não diz a ela que o Orival tinha ido embora. Dizem que apenas estavam todos bem. E ele mostra essa barreira entre a loucura e a realidade. Até onde ela existe. Até onde uma pessoa, você vai aceitar a realidade ou não. Você vai deixar ser comandado pelo outro ou não. O bolero é um homem dançando com uma senhora casada. E ele começa a conversar com ela, começa a ter uma reflexão sobre a história da humanidade. E no final, ele pensa em tantas coisas ao mesmo tempo que ele acaba molindo o brinco dela, fazendo analogia. a história de que você tem informações de tantas coisas e no final você acaba sem conseguir digerir todas as informações. Você se engasa com a sua própria história. Ló é o mais polêmico do livro. Veríssimo, ele gosta de ir bem a fundo os contos dele. Eles têm uma reflexão. Alguns são mais simples, mas eles levam sempre a uma reflexão mais profunda do cotidiano, do ser humano em si. E Ló é justamente, não é narrado por ela, e sim por José, que é uma criança adotada por ela aqui no Brasil, com 12 anos. Só que ela tem relações comigo. Mas criança, não é criança, já é um adulto quando ele está escrevendo. E a polêmica é justamente porque ele não fala dela como um adulto mau ali, que estava abusando, que estava usando a força. Mas como se ele realmente amasse ela, e ele chegar a matar uma mulher que estava perseguindo ela. Por ela ter esse tipo de comportamento, para que os dois pudessem viver livres. Só que ela acha que... Ele acaba fugindo. Pensando que ela achou que ele ia ir embora com esta mulher. E depois de muitos anos, ela é garçonda, sarindo, cantor um monte de coisa. Ele encontra ela com um rapazinho de 12 anos também. E a reflexão vem trazer justamente... É mais um ponto sobre loucura, sobre realidade. E as relações humanas, até que ponto o ser humano... Ele é... Qual o estope do ser humano até onde ele vai? E até onde ele acha as coisas normais? E uma criança... O ponto mais problemático que eu chamo é isso. A inocência de uma criança... Ela existe, ela não existe, ela está ali como se fosse uma coisa para ela normal. E que hoje, infelizmente, está se tornando normal. As crianças não têm... Não precisa nem ir para o lado da perversão sexual, mas... As crianças, elas não têm mais essa infância. O quinto... O cutículo é um homem... Com medo de voar e ele se aproveita... Dessa história... Ou usa como desculpa... Para ficar ali abraçado com a mulher e tal... Que está indo ao seu lado. Então, essa dissimulação, essa hipocrisia das pessoas. Obsessão... É o nosso... A obsessão do homem por coisas banais... Ou estresse por coisas simples... Nervosismo por coisas fáceis. Que é um homem que vai até o advogado... Morrendo de raiva porque a mulher mexeu o nariz de forma diferente. Memórias... É a loucura também, é a alucinação... Mais no ramo da medicina. Um homem... Ele começa a ter alucinações... Começa a passar mal... Porque ele não estava tomando o seu remédio. E aí faz o analítimo e a... Medicamento como droga... As pessoas sem domínio de si... E consequência de seus atores... A mancha... Fala da história de Rogério... Que na época... Da ditadura... Ele é... Ele é torturado... Mas não é torturado pelos policiais... Era um grupo... Totalmente clandestino... E ele é da união construtora... Pai... Ele é muito... Agudeado... E ele... Vai comprar o prédio... Quando ele entra na sala... Ele percebe que era... O prédio... Era a sala em que ele era torturado... É... Justamente o nome do capítulo... É a mancha... Porque ele vê a mancha... De sangue... Ainda no carpete... E ele sabe que é... De sangue dele... Em um... Uma mancha na parede... Que não é de sangue... É de outro material... Que parece... Que parece... Com o perfil do Don Quixote... Com o perfil do Don Quixote... E aí... Ele começa a se secar por isso... Começa com a esposa... Com um amigo... Que... Que foi torturado com ele na época... Um colega apenas... Revolucionário... É... E com o empreiteiro... E ele fica com essa obsessão... E ele esquece de... De pegar a filha... E ele tem problemas com o cunhado... E ele esquece de pegar a filha... Na escola... Ele tem problemas com o cunhado... E no final... Ele... Consegue deixar o passado para trás... Ele volta a ter um bom relacionamento com a filha... E é tão bom relacionamento... Que ele consegue construir... Que ele tem uma ideia de plantar maçãs... Comprar um terreno... plantar maçãs, e todos, a mulher, o cunhado, todo mundo ridiculariza ele, a filha acha a ideia maravilhosa, então esse amante é justamente nós deixarmos, conseguimos deixar os filhos ruins do passado e tentar buscar melhorar o presente e o futuro. O expert fala de um rapaz que ama ler, e ele é um expert em vinho conhecido mundialmente, porém ele jamais bebeu vinho, tudo isso ele aprendeu lendo uma enciclopédia de vinho onde ele estava na prisão, porque era a única coisa que deixaram ele ler, e a loucura que levou ele antes dele, na prisão ele tem um acesso, tem um período de loucura, justamente porque ele não lê, e quando ele aprendeu, já me dividiu, porque deram a prisão, quando ele já estava falando louco, deram essa enciclopédia, e ele lê, relê, lê de novo, e mostra essa, dois lados, você trabalhar com algo que você não aprecia muito, não gosta, não acha bom, e você, o domínio, quem lê domina, o cara sabia nada, só porque ele lê uma enciclopédia milhares de vezes, melhor do que alguém que fez um pulso, alguma coisa assim, que era ligada à gastronomia, e o último, o décimo, é A Mulher Caio do Céu, que é uma analogia bastante usada em literatura, Margarida e Zé Roberto São Soares Michele, uma menina de 16 anos, e tudo, um menino de 11, e eles estão alimutizados, muito atarefados, os dois primeiros subcapítulos que tem, Margarida reclamando que não tem tempo, tal, e que ninguém obedece ela na casa, que ela correria mais para o inferno de manhã para todo mundo acordar, e quando ela está lavando o Roberto, de se despedir do marido no elevador, vem Cremilda, Cremilda ajuda ela a abrir a porta de casa, a porta só se abria por dentro, não consegue abrir a porta do lado de fora, viu que a casa está uma bagunça, e se oferece para ser empregada, mesmo que eles não paguem ali, mas já está ajudando a família, e Margarida está aceita, e quando Zé Roberto chega em casa, ele diz que está desempregado, e eu falei, meu Deus, essa mulher, como você contrata essa mulher, essa gente, como a casa vai pagar ela agora, tal, e a mulher explica que ela disse a sofrência para ficar de graça durante algum tempo, tal, e ele disse, não, vamos botar ela para fora, não sei o que, só que quando eles estão discutindo na sala, por baixo, Cremilda vem da cozinha, e diz que o jantar está pronto, e o jantar, desculpa, eu almoço, e o almoço é justamente a comida favorita, e a sobremesa, a comida favorita de Roberto, e ela faz a sobremesa favorita dele, a sobremesa favorita de tudo, e a sobremesa favorita de Michelle, e eles começam a adorar aquela mulher, por exemplo, ela diz, ah, eu vou fazer um pernil no jantar, e Margarida diz, não, mas não tem pernil, tem sim, ela abre a geladeira e tem um pernil gigante lá, se a, de manhã, ela, ela, todo mundo, quando Margarida se levanta para acordar e começar a gritar, todo mundo para acordar, já está todo mundo comendo, ela já tem feito o jantar, só que então, Cremilda recebe um telegrama, coisa, quando Michelle e Duda, chegam na escola, tem uma TV colorida agora em casa, tinha um rapaz que estava, que estava paquerando, Michelle, e o cara era, era usuário de drogas, aquele menino foi, se apresentou como irací, uma policial federal, e o menino não fala mais com Michelle, não tem nenhum tipo de relacionamento com ela, justamente para protegê-la, quando ela recebe o telegrama, nós descobrimos, realmente, que é a analogia, toda a literatura, Cremilda é um anjo da morte, vem todo, o anjo sempre, ele traz coisas boas, tal, mas ele vem para matar alguém, e a chefe de Cremilda reclama a ela, porque já faz 23 dias que era para ela ter matado o Zé Roberto, o Zé Roberto não morre, é tanto que quando uma agiota vai atrás do Zé Roberto para cobrar uma dívida, ele diz que ele vai pagar, se ele não pagar amanhã, nesse mesmo horário, já era, quando o cara desce na calçada, ele é atropelado, e ela diz que vai dar um jeito, porque ela não quer ser demitida, ela vai dar um jeito, quando ela chega na casa, ela explica tudo direitinho ao Zé Roberto, e como estávamos dois, tanto Margarida quanto Zé Roberto estavam desempregados, e Cremilda agora, se ela não matasse Zé Roberto, ela também estaria desempregada, o conso termina, Zé Roberto e Margarida, donos de uma padaria, e Cremilda sendo a parede, que mostra essa crença, né, sobre o sobrenatural, você, você vai, você fazer coisas boas, você vai lavar coisas boas, tal, espero que vocês tenham gostado, se quiserem, o Veríssimo, ele tem muitos textos, muito bons, muitas reflexões, bom, é que você não tira só uma reflexão, não são reflexões, são textos que gostam de ler, mas você tem que, são muitas mais complexas, um pouquinho, mas curtinhas, mas que tem muito intertualidade, tem muita reflexão, muito, algo muito profundo, então é isso, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus, beijinhos e tchau, tchau.